Música Nesta quinta-feira a expectativa é de mais um dia seco e quente na maior parte da região centro-oeste. Existe apenas uma pequena chance de chuva, mas é em partes mais ao sul de Mato Grosso do Sul. Isso por conta de instabilidades pelo interior do continente, mas de forma localizada e sem acumulados significativos. O que, pensando bem, é bom para o andamento das atividades de colheita no estado. Quanto às temperaturas, a máxima prevista é de 33 graus em Bonito, faz 31 em Jatai e 35 em Sinop. Música